O líder do governo, o deputado José Guimarães, comentou a nova decisão do presidente em exercício. Segundo ele, a defesa do mandato da presidenta não vai parar. Eu só lamento. Eu acho que nós estávamos iniciando um processo de recomposição boa para a imagem da Câmara, para recuperar alguns valores que foram atropelados na votação daquelas três sessões. De qualquer maneira, vamos continuar firmes na luta contra o golpe. Eu acredito que a nossa luta a partir de agora se dá em três esferas. Nas ruas, com mobilização, na sociedade, com a intelectualidade, todas as formas de organização que nós temos na sociedade hoje. No Senado, no voto a voto, é importante, estou convencido que há amplas perspectivas de reversão desse quadro no segundo momento no Senado e, evidentemente, no Judiciário. Se depender de mim, a disputa se dá em todas as frentes, na Justiça, no Senado e nas ruas.